Muito bom ver você aí do outro lado da telinha. Obrigado pela sua visita. Pra quem não me conhece, eu sou o Gê. Eu estou pela primeira vez nesse grande evento Poccom. Mas quem manja falar mais sobre esse evento Poccom, que é uma cultura pop variada, é o meu amigo Renato. Chega aí, Renato. Pra quem não conhece o Renato, é um cosplayer de longa data, um cara que capricha. Milianos eu filmo ele, eu fotografo ele, e ele vai falar um pouquinho do que é esse Poccom. Então, se liga no que é o Poccom. Fala aí, Renato. Oi, gente. Eu sou o Renato, eu já fiz apresentações. Bom, o Poccom se trata de um evento totalmente representativo e importante para o LGBT e quem é mais. É um evento onde há portas para artistas independentes. A gente sabe que o mundo é essa cidade de apresentância, e esse evento traz essa representatividade maravilhosa para artistas, para cosplayers, que eu sou, eu também sou ativista, eu luto quanto preconceito, quanto racismo, que eu mostrei na Poccom. E esse evento é muito importante, tá? Na segunda edição, eu espero que ela crescer na parte quinta e aí por aí vai. E pra quem não sabe, você já ouviu falar do PNFACOM. O Renato aqui é o embaixador do PNFACOM. Sim, o PNFACOM é outro evento que vai acontecer o mês que vem, que é a trinta. É um evento totalmente representativo também na cena, ele abre portas para artistas periféricos e dá muita visibilidade para pessoas negras. E eu sou embaixador, eu sou o PNFACOM. O que que acontece? Leva o grande evento para a periferia. E o Renato, como eu falei, ele é aquele cosplayer raiz de milianos. Mas aí, ó, é um molecão, não parece, né? Pode ter idade que for, é um molecão. Porque o cosplayer, na verdade, ele não envelhece, ele sempre está jovial, são artistas. Então, o PNFACOM 2023, ó, está lotado. Vamos seguir nas imagens aí, confere com a gente aí. Então, vem. Esse é um dos espaços mais concorridos, essa parte dos artistas. E aí, ó, é um dos espaços mais concorridos. Ops. 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 Vou só atravessar a roupa Não atravessa ainda não, vamos filmar você aqui fora Olha você A coelha aí, olha ela aqui Você é um monstrão, um bailarino Ele é mais bailarino que você Olha Olha Quem é o Fernando? Não, esse é o cara 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 Ó É o cara Oito, 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 oito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 10, 5, 6, 8, 10, take the seat and turn it right away... E ai, Lando? Você deixou sua nave... Você vai tomar multa? Você deixou a nave lá fora na Paulista toma multa, hein, Lando? Sim, eu tenho que te borrar uma nela aí. Você deixou com zona azul ou com os flanelinha? É isso, olha quem tá aqui, aê, aê rapá Opa Legal, hein É isso, olha quem tá aqui 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 Olha quem eu encontrei, o Coringa O Coringa, Coringa, o que você fez aí no cabelo, Coringa, não tá verde? Hoje eu tô só no natural, sem cabelo verde É, a queridona dos eventos E você tá aqui no cabelo? Aqui é isso, olha quem tá aqui TSE, olha quem tá aqui, o Coringa, o Coringa, o Coringa, o C carpeta, né? Eu estou aqui com ele, um grande amigo de longa data Um cara, um excelente cosplayer, um excelente artista Desde Peter Pan, Mario Bros, Luigi e agora nessa fusão aqui de Pokémon Vocês adivinham que personagem que eles estão fazendo? Equipe Rocket, mas não era ela, é ele E aí Peiki, fala um pouquinho aí do que você está achando desse evento Fala um pouquinho pro pessoal aí de casa Eu estou achando muito legal porque é um evento de representatividade Ele é muito importante, focado aqui na cultura LGBT E está sendo a minha primeira vez aqui, está sendo uma honra poder prestigiar o evento Com essa versão do James do episódio proibido de Pokémon Que não passou no Brasil, que na época não podia Mas hoje em dia a gente traz na forma de cosplay, entendeu? E você não é de São Paulo, né Peiki? Não, sou de Minas Gerais do Instituto Olha o prestígio, esse grande evento Está lotado, muitos curtidores, muitos amigos, muitos cosplays estão prestigiando esse grande evento Como vocês viram lá, o Renato, grande amigo E aqui o Peiki, diretamente de Minas Gerais, prestigiando esse grande evento Então, continua com a gente no nosso jet, rede social Arroba Peiki e cosplay É isso aí, vale a pena, é um grande cara, um grande artista Cosplayer Raiz É isso É isso aí, vale a pena, é um grande Erfahr Obrigado. 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 Olha que eu encontrei aqui prestigiando esse grande evento, um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas nós somos youtubers mente aberta. Não é não? Esse daqui, para quem não conhece, eu vou apresentar. Yamane do Yamane Studios. Prazer, gente. Prazer a todos aí no Rathausburger, acompanhando a gente. O que você está achando desse grande evento que mistura todas as culturas com o público LGBT+. Olha, é um evento diferente, eu achei interessante. Apesar do espaço, eu acho que eu vou ter que ser crítico, não posso fugir disso. Eu acho que poderia ter pegado um espaço melhor, mais aberto. E é muita gente que veio e não esperava. Você não vê, né? Quem não sabe, aqui está muito cheio. É muita fila, muita fila. Fila para ver os artistas, fila para ver as palestras, fila para comprar as coisas, né? Tem muito conteúdo aí de quadrinhos brasileiros, de artistas bem renomados que estão aqui. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo esse evento. O Yamane também acho que é a primeira vez que ele comparece aqui, né, Yamane? E a gente tem boas e sinceras. Fazendo quartos de eventos, também vamos ter outros trabalhos, outras produções que a gente tem envolvido. Então, está uma loucura, né? Aquela história. Porque não é visto, não é lembrado. O artista, ele não só trabalha atrás da câmera, atrás dos vídeos, atrás de papel. Não. A gente faz também muita outra coisa. Seja fazendo palestras, seja fazendo apresentações. No meu caso, como sou modelo e ator, tem que estar no palco. Se ele chamar para o trabalho. Então, a gente sempre tem que atender todo tipo de público. Todas as possibilidades. Até mesmo o público é respeitado em quem mais, que é o público que visa incluir todos. São artistas, né? São verdadeiros artistas. Mas o Yamane, 2023, pelo que eu andei vendo, a gente está no meio de 2023. Eu vi você fazendo muitas coisas. Apresentador, jurado de cosplay. Eu vi você fazendo muitas coisas. No teatro, está mandando bem. E nas suas lives, mandando bem nas suas entrevistas, né? Então, esse ano, 2023, você está sendo bem cogitado. Ah, sim. Está sendo pulando bem para mim. Corrido, uma loucura. Tanta coisa, tantos talentos aí estão aparecendo. Tem entrevistas aí que já estou combinando. Só. Segredinho. Hoje, nesse vídeo que vai sair, possivelmente, quando sair e se desenvolver, vai ter mais uma live especial. Não vou falar. Acompanhe as minhas redes de lá. Vão ter mais lives. Próximas semanas, esperto. Vão ter mais lives ainda. O gente, ó, topa. A rede social. Por favor, Yamane Studios, no YouTube, Instagram e Facebook, onde vocês vão achar as fotos, os vídeos, toda a cobertura dos eventos. É claro, fazer um pouco de cada coisa. E também, acompanhe Eduardo Yamane Oficial, que é lá onde o trabalho lançou a minha parte como ator. O ator, o modelo, todas as instituições estão lá. E é isso mesmo. Continua com a gente no nosso jet. E é isso mesmo. Ariel, Daphne. E Velma. E Velma. Velma, essa é a Velma. Essa é a Daphne. Essa é a Ariel. E cadê o Scooby e o Salsicha? Estão no meio aí. Estão no meio aí. Então continua com a gente aí. É. Eu nem acredito quem eu acabei de encontrar aqui nesse grande evento. Né? Diferenciado. Achei que não encontraria ela aqui, porque geralmente ela tá no Brasil Game Show, no CCXP, nos Anime Friends. Estou falando dessa diva, dessa musa, a Laura. Laura está aqui de Ariel. E... Mas eu venho aqui no foco todo ano. Você vem lá, né? Eu sou a primeira. Eu sou a primeira vez que vim prestigiar esse grande evento. Estou gostando bastante por encontrar rostos amigos, né? E vou falar bem a Ariel pra você. Você tá de 10 a 0 na... Na... Na nova... Na nova Ariel da Pequena Sereia. Oh, meu Deus. Ela tá 10 a 0. Uma Ariel treinando... Não. Ela tá de 10 a 0 na Ariel do filme da Disney. Meu Deus. O filme, o que eu posso falar, é um bom filme. É uma nova história. Não é a história dessa Ariel aqui que vocês já conhecem, do desenho animado, né? E... Com esse estilo mulherão, né? Mulherão o que? A Laura é mulherão, né? Mulherão, né? Você aí do outro lado da telinha, que quer conhecer o trabalho dessa Ariel, que é a Laura... Qual rede social, Laura? Laura Flix. Laura Flix. Ela... O Instagram dela, ela dá várias dicas. Ela... Você que é empreendedor, né? Empreendedor vai aprender muito com ela. Tanto na cena cosplay, na cena dos negócios. Né, Laura? Muito obrigada. E... Você sabe que eu sou seu fã, né? Sou seu fã. Eu também sou fã. Gente, vamos aproveitar aqui o evento. Tem muita diversidade, bastante respeito, um clima bem amigável. Então vale a pena conhecer. É isso aí. Continua com a gente aí no nosso jet. Uou! Tchau! 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 Obrigado. 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 Cabeça, me ajuda. Cabeça! Isso! Força! Agora! No nosso lado, eu me fumo. Tchau! Cabeça, me ajuda. 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 Cabeça, me ajuda.